Salve rapaziada, eu sou a Escadinha e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as Smokes essenciais de TR na Anubis, porém de todos os respawns. Se você já me conhece, você já deixou o seu like e já está inscrito no canal. Agora se você não me conhece, segura essa mãozinha boba aí, assiste o vídeo e se você gostar, se eu te trouxer algum conhecimento que você não sabia, aí eu sugiro que você deixe o seu like e se inscreva. Demorou? Tamo junto, bora pro vídeo. De TR rapaziada, nós temos três principais Smokes que nós fazemos do respawn. A primeira é a do janelão, a segunda é a do rato pra tirar a informação e a terceira é a do mercado, que é opcional também. Não vejo muita gente fazer, mas é uma opção. Aí você me diz, ah Escadinha e o fundo? O fundo não é tão necessário, até porque o próprio CT acaba fazendo ela, então não faz muito sentido você chegar Smokando aqui. O máximo que você vai fazer é chegar aqui e fazer uma Molotov pra impedir um avanço. Diferente do meio, os CTs fazem Smoke aqui, a gente devolve uma Smoke aqui. Aqui no fundo eles fazem Smoke aqui e a gente vai devolver o que? Outro Smoke aqui? Então não faz muito sentido. E aqui no mercado é a mesma coisa, às vezes o CT vai fazer pra inibir um Rush no mercado, ou você mesmo faz pra inibir um avanço dos CTs pra fazer um Pick aqui no escadão. E já estamos aqui no nosso primeiro Spawn, que é esse próximo ao meio, ou ao fundo da B. E como referência nós vamos pegar essa mancha aqui, ó, tem esse negocinho mais escuro. Pode ver que é um claro, um escuro, um claro, um escuro. Tá mais manchadinho. Nós vamos posicionar a mira no lado direito dela e vamos subir o mouse, ó, até o dedo ali, ó, da mão direita, ó, passar o teto. Aqui funciona e aqui funciona também, então você tem essa margem de erro. E aí é só fazer o Jump-Through. E ela vai bater aqui na parede e vai cair aqui na boca do rato, tirando a informação dos CTs. A segunda Smoke, ainda nesse respawn, nós vamos pegar essa sombra e vamos mirar no topo direito dela. E aí, sem segredo, é só fazer o Jump-Through. E ela vai cair aqui dentro do janelão, cobrindo toda a visão dos CTs. E também não vai deixar gap pra ele subir aqui e tentar pular pra pegar a informação e spamar Smoke. E ainda no primeiro spawn, tem o topo dessa casinha aqui e tem essas manchinhas brancas aqui. Nós vamos posicionar na segunda. E aí é só segurar o W, o Shift e fazer o Jump-Through. E ela vai cair ali na boca do mercado, inibindo o rush do CT. Ele não vai conseguir vir pra cá e marotar em cima da caixa. E já estamos no nosso segundo respawn. Lembra, o primeiro é aqui, próximo ao meio e ao fundo. O segundo é de frente a essa porta. E a nossa primeira Smoke será a da liga. E aí tem esse topo superior aqui, mais escuro. Durante o Freeze Time, você não vai conseguir puxar a Smoke pra alinhar. Porque essa Smoke é isso daqui. Alinha essa base, esse suporte do varal com o topo escuro do prédio. Você chega aqui e faz isso daqui. Só que durante o Freeze Time, você não vai ter essa opção. Então você vai ter que esperar começar o round pra fazer ela. Eu já chego e já miro aqui e jogo um pouquinho pra direita só e faço o Jump-Through. Ela vai viajar ali, vai cair aqui dentro desse buraco e vai cair aqui dentro da liga. E a nossa segunda Smoke é a do janelão. Tem essas janelinhas aqui. Nós vamos pegar o topo inferior dessa janela do meio. E aí é só fazer o Jump-Through. Que ela vai vir perfeitinha aqui no janelão. E a nossa terceira Smoke, nós vamos pegar como referência. Tem a primeira manchinha, a segunda manchinha. E vai ter essa mancha aqui. Nós vamos mirar nela, tem a primeira, do primeiro respawn lá a gente mirou no meio. Aí tem a terceira manchinha e essa mais escura. Nós paramos a mira ali. E o mesmo esquema, W, Shift e Jump-Through. E ela vai bater ali na parede e vai abrir dentro do mercado. Também impossibilitando o CT de marotar aqui em cima desse caixote. Nosso terceiro spawn é aqui em frente ao ralo. E a primeira Smoke que nós vamos fazer é a da liga, ou rato. Para isso, nós vamos mirar no topo esquerdo dessa porta e fazer o Jump-Through. E ela vai bater ali na parede e vai cair ali no rato. Impossibilitando também os CTs de tentar marotar aqui. Ele vai ficar muito exposto para você. A segunda Smoke ainda vamos pegar como referência a porta. Porém, vai ser no topo direito da moldura da porta. E vamos fazer o Jump-Through. E essa será a nossa Smoke do janelão. Também possibilitando os CTs de subir aqui no muro e spamar na Smoke em vocês. E a terceira Smoke lá no mercado, nós vamos pegar como referência o telhadinho aqui, ó. Da casa e vamos mirar na ponta esquerda dela. E aí, Shift, W e Jump-Through. E teremos a nossa Smoke do mercado. E já estamos aqui no nosso quarto spawn. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E nossa primeira Smoke será na Liga. E aí, ó. Tem essa janelinha bem de frente e tem esse risquinho aqui. Então vamos posicionar a mira em cima dele e fazer o Jump-Through. E ela vai bater aqui na parede e vai cair em frente à porta da Liga. Também impossibilitando o CT de marotar aqui no quinto direito. E a nossa segunda Smoke será a do janelão, ó. A do rato é nessa manchinha aqui. A do janelão, essa é nessa manchinha mais alta que fica bem de frente com você. Aí é só fazer o Jump-Through. E ela vai cair direitinho ali no janelão. Ela não deixa gap. E a nossa terceira Smoke, que é a do mercado. Tem esse, ó, triângulo aqui, ó. Essa quina. Nós vamos mirar no topo direito dela. Naquele pique. Shift, W e Jump-Through. E ela vai bater ali na parede. Que vai bloquear toda a visão do mercado. E esse é nosso quinto SPAW, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Próximo, essa portinha verde. E a nossa primeira Smoke do quinto respawn será a da Liga. Então tem esses três... As três madeiras aqui. A gente pega como referência a primeira. E tem o primeiro tijolinho. O segundo tijolinho. Nós vamos mirar no risco de baixo do tijolinho. E só faz o Jump-Through. E ela vai bater aqui na parede. E cair na frente da Liga. E a nossa segunda Smoke aqui do quinto respawn, ó. Tem essa primeira madeira aqui. E do lado dela tem uma manchinha. Só posicionar a mira em cima da manchinha. E fazer o Jump-Through. E ela vai cair perfeitinha ali dentro do janelão. E a nossa última Smoke do quinto respawn, ó. Nós vamos pegar como referência aquela escada ali que tá subindo pro telhado. O último degrau dela. Posicionamos a mira do lado direito. Shift-W e Jump-Through. E ela vai bater ali na parede e vai abrir na frente do mercado. De novo, impossibilitando o cara de marotar. Tem que ficar esperto. Fechou, rapaziada? E se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreva. Me ajude a bater mil inscritos. Porque eu não estou afim de ter que vender PEC do Pé pra ganhar a vida. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.